O que você acha que demora? É uma camada. É uma camada. Mais comprida. Mais comprida. Mas não assim. Olha lá. Aquela lá tá maior. Essa aqui tá mais gordinha. É. Então, que melhor? Aquela lá você pode ser mais doado. A ver com a mão. Não. O que você acha que você faz? Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou assim. Ele ficou sozinha. Ok. Vamos lá. ... ... ... ... ... NÃO! ... ... Não para ai ... A bola foi dentro, meu amigo. 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 A bola foi, meu amigo. A bola foi dentro, 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 meu amigo.